Bom dia galera, tá bom? Não é daqui porque eu tava acidente aqui ó, nem o ônibus não sobe aqui, tá tudo parado, 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 aí tá ó, o menino de trem que chegou ali e patinou, aqui tá o ônibus também que tentou arrancar, não arrancou, aí agora é só, é só esperar, é, esperar. Vai ver perigoso chegar o meio ambiente, daí sim não passa ninguém, aquilo só incomoda, ó, a mesma coisa que eu tô fazendo isso aqui ó, serragem, mas então, por que que ele não vê aquela bota aqui? Não, mas eu tenho que fazer um vídeo aqui, mostrar, vou vir ao Brasil, vou processar vocês, tá o guincho ali ó, puxa o cabo ali só pra você puxar aí, tá ali ó, você sobe. Não, mas aí ninguém manda nada, isso aí é tudo uns bosta. Dá uma errada aí. É, o trem tá feio aqui ó. Eu vou passar aqui, mas aqui tá, tá russa aqui pra levar um tombo aqui, tá bom? Tá em hora e virado no crime aqui. E isso aqui é um bitrem, um bitrem. Aí ele tomou tudo que é lado aí, né? Desengatou. Aí tá só o bagaço aqui. Agora saber que hora que vai liberar, ninguém sabe. Tá, aí. O ônibus tentou arrancar, ele não consegue. Cheio de passageiro. Aí agora, agora esperar a vontade desse povo aqui. Agora via Brasil não faz nada, aqui tem que esperar o meio ambiente. Aí vem aquele povo do meio ambiente, daí que não vai, o trem não vai andar. É, agora é só esperar. Eu tô, desço pro caminhão ali pra trás, pra subir. Mas depois tem que liberar, né? Senão não vai também. Positivo? Aí, a bagaceira. Você tá doido? Tá bom? Então, aí, ó. O povo da via Brasil é bom pra sair, ó. Sabe fazer zoeira. Esse aí são bons. Agora pra chegar, acho bizarro, outro lado aí. Por menos os passageiros do ônibus ali, ó. Diz que tem uma senhora aí que não tá passando bem no ônibus. Eles não tão nem aí com o povo aí. Isso aí, Cândia. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu ver. Tá, tá rodando, hein? Vamos pausar aqui, vamos ver no que é aqui. Vamos continuar um vidinho aqui pra nós mostrar aqui. O homem pegou, acho que ele dormiu, porque ele pegou o nosso paredão de pedra aqui e fez um regaço. Aí, agora... Agora é que terá a boa vontade de correr aí. Olha o que ele vai fazer. Aí, trancaram lá em cima. Aí, trancaram lá em cima do começo da terra. Por isso que só tem um caminhão descendo aqui. A balada tá trancada lá em cima. Esse aqui já tinha passado aí, ficou parado aqui. Dá só o ouro aí. Pô, gente, tia.